Decore na Zen Lazer e nós vamos falar de lazer? Eu acho que sim, com os diretores Adriana e Adriano Sartre. Falar de Zen Lazer é falar de bem-estar, eu poderia dizer isto? Isso mesmo, Lelinha. A Zen Lazer é uma loja especializada em área externa. E a área externa remete para viver bons momentos, né? É um ambiente da sua casa onde você reúne a sua família, seus melhores amigos, as pessoas que você ama. Então tudo isso remete a um relaxamento, a um Zen, ao lazer, né? Tudo isso integrado. E é daí então que veio o nome Zen Lazer. Isso mesmo. Realmente, a gente falar de piscina, a gente falar de área de lazer, é um sonho de consumo de quem deseja e sonha uma casa, Adriana. A gente pode dizer que a piscina é o lugar dos grandes encontros e do momento realmente de lazer. É, não só a piscina, né? A gente fala da área externa como um todo. A ideia nossa, quando abrimos a loja, foi exatamente ter um lugar que você integra tudo isso. Você ter a piscina, você ter o mobiliário, você ter toda a parte de decoração. Então, a gente fala que é a loja mais completa para a área externa. Exatamente porque a gente atende todos os requisitos da cerejinha do bolo ali, que é exatamente a área externa. É o espaço mais almejado na casa hoje. Com certeza. O mais almejado e o mais sonhado. Quando a gente fala, por exemplo, da área externa, a gente entra na Zen Lazer. Ela é uma experiência muito bacana, viu, gente? Eu posso garantir para vocês que a palavra experiência, ela é vivida aqui dentro. A gente vê, Adriana, que vocês, em cada canto da loja, trouxeram uma experiência diferente. Isso mesmo, Lelinha. Hoje, a gente trabalha com todos os produtos e serviços que são utilizados, que são usados nesses ambientes residenciais ou comerciais. Então, a gente tem desde a parte da construção de uma piscina, de um spa, um pergolado, um deck em madeira, até a parte do mobiliário e decoração para deixar todo esse ambiente completo. A cara é importante você falar disso, porque muitas vezes, na hora que você olha a Zen Lazer com espaços tão bonitos, você pode até ter aquela sensação de que nós estamos falando de imobiliário, mas é muito além disso. Adriano, você começa um contato desde o momento lá da obra? É, o nosso trabalho começa lá na planta, que normalmente a piscina é uma das primeiras execuções da casa. Ela compõe ali a parte de escavação, onde é feita toda a parte de estruturação da piscina, encanamentos, casos de máquinas. Retornamos na obra no momento dos acabamentos, da colocação dos revestimentos, bordas, entornos, como a Adriana falou, decks em madeira, pergolados. E fechamos a obra com a parte do mobiliário e decorações. Participamos da obra completa aí, do começo ao fim. Olha que legal, quer dizer que quando a pessoa vai construir uma casa e ela tem aquele desejo da piscina, de fazer a piscina, muitas vezes você imediatamente pensa nesse conjunto aí sendo feito dentro lá da construção, com um engenheiro, enfim, quem vai executar a obra. Mas na verdade nós temos aqui um especialista em piscinas? A ideia foi bem essa, o cliente não tem que procurar uma loja só para vender a piscina, outra para vender o revestimento, outra para comprar a parte do madeiramento, outra para o mobiliário. Foi oferecer todos esses itens numa empresa só, com todas as garantias oferecidas por uma empresa só. Essa foi a ideia, para oferecer para o mercado uma empresa realmente diferenciada. E isso faz diferença, Adriano, o fato de você conseguir ter todo o contato com todas essas áreas, digamos, na construção da piscina? Faz muito. O cliente hoje busca praticidade, ele quer resolver tudo num lugar só, né? Então fica muito mais prático, muitas vezes até economicamente mais viável, porque o cliente acaba fazendo um pacote com uma empresa só, então atende bem a expectativa dos clientes hoje. Adriano, e quando a gente fala de decoração, que é lá no final, porque se eu estou entendendo aqui, o Adriano é o especialista, é o cara que entra na frente. Aí depois a Adriana é aquela pessoa que vem com aquele toque final da decoração. A gente nota que o mobiliário, ele também é muito importante ter um mobiliário adequado e indicado para essas áreas. Sim, Lelinha. O material utilizado em área externa tem que ser materiais resistentes a ações do tempo. Sol, chuva, vento. Então, esse mobiliário é um mobiliário específico para esses ambientes, né? Então a gente trabalha com alumínio, fibra sintética, corda náutica, que propõe uma maior durabilidade desse mobiliário para esse ambiente. É, isso aí é super importante, uma dica valiosa para você, porque às vezes a gente tem um móvel que a gente gosta, acha legal, ah, vou pular na minha varanda. E esse móvel, se não for adequado e apropriado, ele se vai aí rapidamente no tempo, né? Com certeza. Então, uma madeira que não é específica para a área externa, ela em meses, né, com o nosso sol de Ribeirão Preto, ela aparece fissuras, trincas e apodrece, né? Então a gente trabalha com madeira própria para esse ambiente, o alumínio, então ele não enferruja, ele tem uma pintura eletrostática que dá para compor diferentes cores, né, que agrada o cliente, a corda náutica, a fibra sintética, então unindo todos esses componentes são, a gente trabalha com fornecedores e produtos que garantem esse móvel ficar exposto nesses ambientes por longos períodos. Olha que legal! Agora, nós vivemos numa região aqui em Ribeirão Preto, que atinge aí uma região grande, né? Nós estamos aí em tantas, próximas a tantas cidades que vêm para Ribeirão Preto para encontrar produtos e dentro dessa grande região nossa, tem muitas chácaras, sítios, fazendas, enfim, áreas que as pessoas têm, áreas grandes de lazer. Vocês têm um trabalho de assessoria, de execução em toda essa região? Atuamos. Atuamos diretamente em todas as cidades da região, está com equipe própria, tanto na parte construtiva, a parte de acabamentos, às vezes é uma venda realizada um pouco mais distante, no outro estado, tá? A gente faz também, realiza a venda, faz todo acompanhamento, consultoria da obra, usando a equipe local, tá? Mas a nossa região conta com a nossa equipe completa aí. Que legal! Bom, hoje nós trouxemos a Zen Lazer. A Zen Lazer chega no nosso decore para falar tudo do universo de piscinas de lazer. Nas nossas próximas matérias, tem muito assunto para a gente falar? Com certeza. Com certeza, Lelinha. Nós vamos falar de piscina, de móveis. Isso, spas, deck, pergolados, ombrelones, móveis para a área externa, objetos de decoração, tudo para deixar a sua casa, o seu ambiente, para você viver bons momentos. Venha nos conhecer! Tchau, 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 tchau!